Carlão, mestre, a via na cotação atual está muito barata. Na sua visão, ela pode ser alvo de aquisição? Porque o Free Float é bem alto e não tem um controlador forte. É, a questão de não ter um controlador forte é opinião, né? Eu não sei se não tem um controlador forte, porque quando vem a ideia de compra, você tem a ação de quem está tentando comprar e da galera do controlador ali, né? Então, assim, ao mesmo tempo que alguém pode vir tentando tomar o controle da via, você tem um controlador que pode tomar atitude também, pode levantar capital para aumentar a posição. A gente viu o caso agora que acabou finalizando com a compra do Twitter pelo Elon Musk, mas que quando começou, assim que ele começou a avançar para cima da operação, a diretoria colocou uma poesampil de modo a travar ele de forma que, se ele continuasse vindo agressivamente, ele seria diluído de modo a não conseguir realizar aquela operação. E aí, sim, sentou-se para conversar, para definir. Existe a possibilidade de uma tentativa de compra ali? Existe, mas, assim, eu não acho que quem está comprado nem envia, em geral, nem os controladores, especialmente não os controladores que têm todo um plano de construção, que veem o valor futuro daquilo ali, que fizeram todo um trabalho de reorganização da operação, eu não vejo eles com plano de vender. Então, eu não acho que ninguém ali vai soltar o negócio a qualquer preço. Poderia acontecer? Poderia, porque, volto a reforçar, o Elon Musk fez uma decisão agora com relação à compra do Twitter, que eu, pelo menos, não vejo o sentido financeiro daquilo. Ele já saiu a público, inclusive, dizendo que ele não nega de perder dinheiro naquela operação. Então, assim, as coisas não são guiadas, necessariamente, pela racionalidade do ganho financeiro. Então, pode ter alguém que queira fazer? Pode ter. Eu acho que é algo que me preocupa? Não, não é. Acho que seria uma dor de cabeça violenta de quem viesse a tentar comprar. Acho que uma fusão seria muito mais viável. E aí, a gente vira dono de uma operação consideravelmente maior através de troca de ação. Caso, por exemplo, que aconteceu com a Apivida em Notre Dame. Mas, assim, eu não gosto de ficar confabulando em cima desse tipo de coisa, porque não tem nenhum indicativo de nada disso, certo? A Via teve, assim, tempos atrás, nesses preços e talvez um pouco mais alto e ponto, não aconteceu nada. Não vejo essa possibilidade assim como algo a se avaliar efetivamente. Porque, novamente, pode cair o meteoro? Pode. É uma possibilidade? É, mas eu não tenho tempo para ficar perdendo com esse tipo de confabulação. Até o momento, a gente tem zero de indicativo de que isso possa acontecer, de que tenha qualquer interesse de alguém fazer isso, de qualquer burburinho, de qualquer lado, de empresa que esteja com caixa suficiente para fazer isso. Acho que é muito mais viável, se for para confabular nesse direcionamento, uma fusão entre duas operações do que propriamente uma comprar a outra. E aí